...dois décimos para começar a competição. Esse é o salto da Rússia, da seda Tutkalian, a quarta atleta no salto sobre a mesa. A Tutkalian foi a melhor ginasta da Rússia na classificatória. Ela fez agora uma dupla pirueta, mas veja, ela chega a dar um passo largo para trás.